Foi por volta das 11h10 da manhã de hoje, no bairro Novo Horizonte, em Pato Branco, sentido a comunidade Fazenda da Barra. A colisão foi entre este automóvel Peugeot e esta motocicleta, 125 cilindradas. Com a força do impacto, a motocicleta ficou destruída. O piloto sofreu ferimentos na queda e foi socorrido por uma equipe do SAMU, logo após encaminhada a unidade de pronto atendimento de Pato Branco. No automóvel, danos materiais. O condutor não se feriu.